O presidente da Guatemala, Otto Pérez, está proibido de deixar o país. A decisão da Justiça ocorreu logo após o Congresso votar a favor para que a imunidade do presidente fosse retirada para que denúncias de corrupção contra ele pudessem ser investigadas. Em abril, uma investigação do Ministério Público e da Comissão Internacional das Nações Unidas contra a Impunidade na Guatemala indicou o envolvimento do presidente e da então vice-presidente Roxana Baldetti no caso. Com a decisão no Congresso, Pérez se tornou o primeiro presidente do país a perder a imunidade.